Dereck, por favor, volte a construir, eu não aguento mais, a minha vida é uma mer... Pois é, amigos, hoje eu vou acabar com a depressão, hoje a gente vai construir, uau! Vamos ver o que vai acontecer aqui, eu nem lembro a última vez que eu construí, na verdade. Talvez tenha sido no último vídeo de Arena, né? Olha eu construindo aqui, eu, literalmente eu. Tem umas coisas pra conversar com vocês nesse vídeo, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, ó, 7 mil likes e próxima semana tem mais vídeo com construção, tá bom? Call de Dereckito na loja, se você for comprar alguma coisa, tá ligado? Ou mesmo se não for comprar nada, eu te amo e tá, vamos tentar construir. Pera, eu construí no vídeo espectando, né? Verdade, eu acabei de... é, doideiro. Ó, vou contar a verdade aqui pra vocês. Ah... Essa árvore sempre existiu aqui, nem dá pra quebrar ela. Sempre que eu faço isso, tipo assim, eu mudo o que eu tava falando, eu lembro do comentário do moleque no meu vídeo, assim, nossa, com certeza o Dereck tem déficit de atenção, TDAH, uau, uau... Exatamente, irmão, eu tenho tudo isso. Mas então, o que eu tava falando mesmo... Então, a real é que eu pipoquei. Essa é a real, mano, eu pipoquei demais hoje. Eu não devia contar o meu fracasso aqui pra vocês, mas eu sou uma pessoa muito honesta. O que rolou é que eu ia gravar uma... como chama o negócio? Uma ranqueada, né? Acontece que eu apanhei tão feio que eu falei, mano, não tem como fazer um vídeo assim. Não dá. Tipo assim, eu só morria, velho. E aí, eu fiquei bravo, tá ligado? E aí, eu só desisti. Tem um cara botando fogo aqui. Amigo. Oi. Nossa, tomou... Au, au. Eu tenho que lembrar que aqui não tem o shield adicional, né? Os danos valem muito mais. Tá suave, ó. Já tem uma movimentação, tá tudo lindo. Mas então, eu apanhei muito. Quer dizer, apanhei muito. Eu joguei três partidas e as três eu morri no drop. Falei, não dá. Não tem como. Mas... Tem um cara aqui. Meu Deus. Meu Deus. Vai dar ruim. Uou. 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 Mano, ele tá aqui, ó. Isso é meu. Tá louco? Tá maluco? Pera aí. Tem uma barret aqui, mas eu não consigo pegar. Pessoas sabem que eu tô aqui, hein? Pera aí. Mas então, seria muito mais feio se eu... Uau. Parabéns. Parabéns. Ah, eu tenho isso, né? É verdade. Nossa, tô com três de vida. Morri. Literal, morri. Morri não. Ai. Parem de atirar em mim. Ok. Inacreditável eu tá vivo, né? Calma. Boa. Quebra isso aqui. Isso. Mas então, a real é que minha pipocada poderia ser muito pior. Eu poderia ir gravar sem build, né? Mas não. Estamos aqui gravando bonitinho com build. Ai, ai, ai. Pronto. Tem uma moto aqui agora. Olha só. Snipada que ele vai tomar. Ah, que isso. Aí eu sou muito ruim, né? O Eren até virou pra trás. Vem aqui. O cara deu um boost e... Eu queria acertar algo assim, tá ligado? Eren, pode vir. Ah, Eren. Tá de sacanagem, né? Tá. Mano. Pera aí. Você vai... Ó. Mano. Ok. Pera. Só preciso recarregar as coisas. Vou... Da... Da onde eu levei? Tem um cara... Imagina. Ferrou. Morri. Morri não. Eu tenho isso também. Eu tô esquecendo que eu tenho as coisas, mano. Tô muito nervoso. Olha, o cara não acerta uma bala. Muito ruim. O problema é que ele vai vir atrás de mim, né? Tá tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Pescar. Eu pesquei aí num vídeo recente e o jogo não colaborou nada, né? Mas agora vai. Dá uns slobbers aí, vai. Olha. Nossa, esse peixe tá no jogo ainda. Nem lembrava dele. Pode vir uma shotgun dourada também, sabe? Não seria nada mal. Pode ser peixe escudo. Aliás, muito obrigado. As pessoas jogam assim ainda, ó. Fica pegando peixe sem parar. Tá, calma aí. Eu tenho que farmar. Não posso esquecer disso. Que linda essa picareta, né, mano? Eu adoro demais ela. Agora o material aqui também é 500, né? No máximo. Ou eu tô falando besteira. Mano, e ontem começou a aparecer uns vídeos antigos meus. Aí eu comecei a assistir. Putz, que coisinha linda, né? Eu amo tanto o mapa do capítulo 2. Tipo assim, putz, que lindo, sabe? Olha, como eu quero tentar construir, vamos pegar uns material bonitinhos. E sim, o novo máximo é 500 de material. Entendi. Uou, que susto. Cadê a galera, hein, ó? Colei aqui em bigorna. Pode ter jeito. Tem um carro... Tem fe... Uau, uau, uau. Amigo, por favor, seja um amigo. Eu vou quebrar tudo as suas coisas. Ah, ele foi embora. Ai, pera. Pera aí. Pera aí que eu fiquei com medo do que aconteceu aqui. Tudo quebrado. Ó, pera, pera, pera. Uou, tem uma barra de bonitona aqui, ó. Eu quero. Pega isso. Ferrei meu carro. Au, ca... Ferrando, mano. Pera, fica... Isso, tchau. É só observar, tá ligado? Que bacana, amigão. Poxa, que legal. Deixa eu pegar essa cho... Uou, uou, uou. O cara simplesmente deu tudo pra gente. Opa. Eu... Nossa, eu jogo muito. Pera aí. Eu... Eu... Impossível. Impossível, impossível, impossível. Sai. Vai, 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 vai. Vai, Leon. Eu tô apertando. Era só eu. Putz, eu tô muito triste. O cara já tá riladaço agora. Bom, eu vou dar o fora, velho. Deixa o cara. Já perdi. Por incrível que pareça, às vezes, eu sou meio inteligente também. Nossa, falando inteligente... Mano, eu vou ter que mostrar pra vocês. Calma. Deixa eu morrer aqui. Aí eu vou mostrar um negócio. Nossa, mano. Eu andei o mapa inteiro aqui, hein. Tem gente aqui? Tem um cara... Ah, só uma borboleta, mano. O gráfico tá muito bonitinho, sabe? Esse é o problema. Mas tem um cara ali. Ó lá. Pera. O cara errou o pulo e se salvou por causa disso. O cara tá salvo porque ele é ruim, tá ligado? Pera. Nem ferrando. Nem ferrando. Olha o que ele tem. Ai, ai. Ai, eu devia ter tomado o healing. Eu... Pera. Olha, mataram o cara que era meu. Tá tr... Cai. Isso! Ele... Ele não morreu. Legal. Pera, ele deve estar perrado, né? Vai, 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 vai. Eu precisei andar, mano. Cá. Isso. 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 Pera. Subir. É só... Uou. Usa, 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 usa. Coisa mítica. Vambora. Tem gente voando aqui. Morri, tá? Só avisando. Ou não. Não. Cara aqui. Pera. Ó. Ai, banana. Ah, banana, hein. Vamos. Ai, 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 ai. Pera. Pera. Cá. Isso. 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 Banana. Era o último cara. Que que... Mano, eu sou muito bom. Na moral, a partir de hoje é só construção nesse canal. Não tem como. Não tem. Não, vou jogar uma ranked agora. Pior que eu vou puxar uma ranked mesmo, só pra vocês verem. Mas calma, ó. Eu quero mostrar um negócio pra vocês antes. Molecada, tudo bom com vocês hoje? Esse homem. Lindo, gostoso. Olha só, a barrinha aqui de vistos. Tem muita gente repetindo aqui, né? Por que será? Vamos ver esse homem. Bom, bom gritinho, mano. Mano. Pera. Pera. Olha isso. O cara é um gênio, velho. O cara é um gênio. Você é muito bom, Derek. Você é lindo. Mano, presta atenção nesse xadrez 4D. Eu quebrei ali, pulei, o cara caiu no de queda. O cara é um gênio, velho. Ah, eu não acredito que eu vou puxar uma ranked, mano. Sim, eu já tô platina 1. Não me perguntem como isso aconteceu, mas é isso aí. Eu achou sala rápida, hein? Eu vi muita gente... Caceta, não consigo sentar certo. Vi muita gente reclamando que tá demorando pra achar a sala, né? Assim, deve ser as pessoas boas que estão reclamando, né? Aliás, eu tô vendo muitas e muitas críticas, né? Da ranked e tal. Que não dá pra achar a sala, que tem item que não era pra tá aqui. Mas, assim, com certeza tá sendo um sucesso. Porque se você for ver lá nos números, tem, tipo, 320 mil pessoas jogando a casual. E 150 jogando a ranqueada, mano. Assim, eu não sou bom com matemática. Mas se a gente pensar 150 mais 150, dá 300, que é quase o número de pessoas na casual. Ou seja, tem uma porcentagem grande jogando a ranqueada, tá bom? Exato. Eu não sei matemática básica, mano. Muito bom. Tem balzaço aqui. Uou, uou. Mas não, tô curioso. Deixa aí embaixo nos comentários se você joga a ranked ou não. Tem um cara ali. Olha só. Eu vou fingir que eu não tô vendo ele, ó. Blá, 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 blá. Relaxa, amigão. Que pena. Que pena. Não pegou! Nossa, não. Mano, eu penteei o cabelo dele. Eu tenho certeza. Esse cara é ruim, hein? Esse é muito ruim. Pera. Tá todo... Mano, eu não sei. Não pega. Tem cara aqui. Uou, tá aqui. Uou, uou. Errou. Cês viram? Nossa. Morri. Morri. Uou. Ai, é. Vamos lá. Carrega os resultados. Ela tá baixando. Eu vou ir bronze daqui a pouco. Ai, se você joga a ranked, comenta aqui embaixo o rank que você tá, tá bom? Eu quero ver se é bom ou se é ruim. Entendeu? Aí eu sei que... Sei lá. Eu vi alguém falando que tá, tipo, bugado, né? Que dá pra ganhar uns ranks aí se você... Não sei, na real. Mano, eu comecei a dançar sem querer e tem um cara aqui. Tipo, literalmente... Não, não. Bê o shield. Pera. Uh! Pensei que... Mano, pera. Não. Não, 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 não. Pera. Isso. Sobe. Vai embora. Mas... Mano, pera. Uou! Tinha que ser na cabeça. É nóis. Mano. Ca... Nossa, o cara editou errado. Mano. Se pega. Uou, 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 uou. Ih. Ah! Uh! Uh! Mano. Au! Pega isso. Corri. Ah! O cara correu! Não dá, eu sou contra a ranked. Olha, eu tô abaixando, eu tô matando e... Mano. Bom, sete mil likes nesse vídeo e vai ter mais vídeo com construção, tá bom? Code Derequito na loja se você usa, eu te amo, velho. Me ajuda demais mesmo a manter o canal. E me segue, TikTok, Twitter, Instagram, é tudo, arroba, Dereque. É isso. Tchau, tchau, tchau.